Paulo Freire, a Pedagogia da Autonomia, Concurso Público para Diretor, São Paulo, 2017. Artigo escrito pelo professor Edjardias de Vasconcelos. Paulo Freire apresenta os saberes fundamentais para uma pedagogia crítica e política. Ao mesmo tempo, uma veemente crítica ao neoliberalismo propõe o desenvolvimento da consciência ética no mundo político. O projeto combate todas as formas de exploração, ao mesmo tempo, as manifestações de discriminações. O projeto político-pedagógico tem que necessariamente objetivar a transformação social da sociedade e não aceito o Estado político neoliberal. Pois na política neoliberal não existe inclusão e a educação tem que necessariamente levar à inclusão do cidadão. A inclusão econômica é a mais importante de todas as inclusões. Somos seres condicionados, todavia não determinados. A consciência deve ser modificada, criando uma memória crítica e social. Com efeito, o verdadeiro projeto pedagógico tem, naturalmente, que considerar os saberes indispensáveis à prática dos docentes. Em direção à formação da consciência crítica transformadora. Necessário uma pedagogia teórica e prática, com os pressupostos. Que ensinar não é transferir conhecimentos. Entretanto, ajudar o aluno à própria construção. Sendo assim, quem ensina, aprende a ensinar. Quem aprende, ensina a aprender. Somos seres inacabados. Tal é a natureza da aprendizagem. Em sua construção, tudo é contínuo e interminavelmente dialético. Não é aceitável o ensino bancário. O aluno não é depósito do conhecimento. Desse modo, deve ser negado o método reprodutivista de transferência. O educador deve ser problematizador. O educador deve ser problematizador, porém democrático. A prática docente exige capacidade de reciprocidades nas ações dialógicas. O educador precisa ter uma visão correta da realidade. Saber interpretar adequadamente. Desse modo, não pode ser memorizador de conteúdos. O memorizador não consegue ser um construtor. Pensar correto significa conhecer o mundo, o seu mecanismo de funcionamento. Precisa saber relacionar conteúdos críticos com a realidade. Compreender qual o caminho da mudança, qual a direção que a sociedade política deve ser conduzida. E agora, farei outro texto a respeito da metodologia pedagógica de Paulo Freire. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos